Pra começar a celebrar os seus 100 anos de história em 2021, a Gucci apresentou na última semana um curta-metragem com a sua mais nova coleção. Nela há muita referência ao seu passado múltiplo e também uma parceria no mínimo histórica, um feat com a Balenciaga. Neste episódio a gente fala dessa coleção que certamente vai fazer muito fashionista se endividar e aproveita pra dar um giro nas principais notícias de moda e de beleza da semana. Do desfile secreto da Bottega Veneta, que irritou as redes sociais, há valorização da Hering no mercado depois de recusar uma proposta de fusão com a Arezzo. Eu sou a Patrícia Ayama e eu sou o Gabriel Monteiro e você tá ouvindo L News, o podcast com as principais notícias de moda e de beleza da L Brasil. Na última quinta-feira, dia 15, a Gucci apresentou a sua primeira coleção no ano de 2021, que é o ano no qual a casa italiana comemora o seu centenário. Chamada Diária, ela foi apresentada em um curta-metragem de 15 minutos e 30 segundos, dirigido por Flora Cidismond, que já trabalhou com nomes como David Bowie e Tilda Swinton. Como Alessandro Michele, o diretor criativo da casa, explicou, os 94 looks apresentados são uma seleção das roupas mais brilhantes possíveis para se festejar. E, de fato, teve muito brilho, que apareceu não só nas roupas, mas também no cenário. Em uma sala toda branca, os modelos desfilam, enquanto câmeras de todos os tipos forram as paredes e disparam flashes. Lembra um pouco a época dos paparazzi. Os modelos, então, partem para uma outra sala, agora toda escura, que lembra uma festinha, uma balada. E, no final, uma porta se abre para revelar o Éden, um jardim fantástico com pavões brancos, muito desejo, gente beijando e pouca gravidade, porque os modelos começam até a flutuar. É óbvia a vibração. O clima de festa se relaciona não só com o fato de que a marca está comemorando seus 100 anos, mas porque também tem muita gente sentindo falta desses momentos de celebração hoje em dia, que está com saudade dos agitos, que foram interrompidos pela pandemia de Covid-19. Não à toa, Alessandro Michele, em seu texto de explicação à imprensa, descreveu a coleção como, abre aspas, um banquete de ar, um jubileu de respiração, fecha aspas. No comunicado, ele explica essa ódio à natureza, principalmente às plantas, que, segundo ele, são frágeis, vulneráveis, mas têm uma capacidade de se renovar e voltar à vida depois do inverno. E, como era de se esperar, muitas referências ao passado da marca apareceram. Mas acontece que na Gucci essas referências são muitas, muitas mesmo. A marca já teve vários narradores ou estilistas diferentes que contaram a sua história ao longo desse tempo e com estilos bem diferentes. Para Alessandro Michele, o fato da casa não ter uma cara única não é um problema. Ao contrário, é exatamente a melhor parte da grife, a sua multiplicidade. Fez, então, referência ao começo de tudo, como os escritos Savoy em algumas peças, para lembrar o hotel londrino no qual Gucci o Gucci trabalhou como porteiro, e onde decidiu voltar à Itália para construir do zero a própria marca de mala de couro. Há na coleção também a referência ao hipismo, que a Gucci sempre puxou para si, e que agora aparece nos chapéus e nas botas de montaria, ou nas celas de cavalo que viram harness. E aí você já tem um spoiler de outro momentinho da história Gucci, que foi bastante celebrado nessa coleção nova de Alessandro Michele, a era fetichista de Tom Ford, que foi diretor criativo da casa nos anos 90, colocando sempre muita sexualidade nas roupas que ele produzia. O primeiro look dessa coleção, inclusive, é uma homenagem direta a Tom Ford, mais especificamente o smoking de veludo vermelho, que o estilista desenhou para Gwyneth Peltrow usar no MTV Music Awards de 1996. Já a estampa flora, uma homenagem bastante conhecida da casa à princesa Grace Kelly, na década de 1960, apareceu dessa vez em um look de alfaiataria com um cara de escritório dos anos 80. E quem tem memória boa identificou essa silveta na hora. A modelagem é idêntica ao primeiro look que Jimena Vazalha fez para a Balenciaga, em sua coleção de estreia na Grife, em 2016. Acontece que, para atiçar ainda mais os fãs da Gucci nesse aniversário, Alessandro Michele decidiu fazer um casamento com outra Grife extremamente desejada hoje em dia, a Balenciaga. Sim, imagina, duas das marcas mais hypadas no mundo em uma mesma peça. Essa foi a notícia que mais emocionou os amantes de moda na semana passada. Não se trata exatamente de uma colaboração no sentido tradicional da palavra, embora Jimena tenha acompanhado tudo de longe. Na verdade, as peças são mais uma homenagem que Alessandro Michele fez ao trabalho do colega na Balenciaga. Estão ali as botas calça, os vestidos assimétricos, as parcas caídas nos ombros, todos esses hits que Jimena Vazalha produziu para a Balenciaga, só que gutificados. Abre aspas para Alessandro Michele. Vale lembrar aqui que as duas Grifes fazem parte do mesmo conglomerado, o grupo Kareem. E essa é uma ideia que não só se amarra bem ao conceito, mas que é bastante esperta. A coleção já nasce histórica e deverá ser atacada por colecionadores quando estiver disponível. Um boom comercial. A princípio era só uma bela foto. Para a nova campanha da Valentino, o fotógrafo e artista Michael Bailey Gates fez um autorretrato em que aparece nu com uma bolsa da Grifes presa ao pé. Uma das pernas de Bailey Gates está cruzada à frente do corpo em um movimento sinuoso e a outra está escondida atrás de uma placa ondulada. Quer dizer, a imagem não é um nu frontal e está longe de ser chocante. Mais chocante mesmo foi a reação que a foto despertou nas redes sociais. Assim que o post entrou no ar no dia 11 de abril, o Instagram da Valentino passou a receber uma enxurrada de emojis com carinhas vomitando e comentários ofensivos. Aparentemente, esses usuários se sentiram ultrajados não só pela nudez, que era sutil, diga-se de passagem, mas pelo fato de Bailey Gates não se encaixar nos estereótipos de masculinidade que eles esperavam. Aos 27 anos, Michael Bailey Gates é considerado um dos fotógrafos mais promissores da sua geração. Em 2015, no ano em que se formou na School of Visual Arts de Nova York, ele foi o vencedor do prêmio concedido pela Robert Mapplethorpe Foundation. O autorretrato é uma constante em seu trabalho, assim como o questionamento das barreiras de gênero. E ele já está acostumado a enfrentar a ira dos conservadores na internet. Em 2019, o fotógrafo chegou a receber ameaças de morte depois de se autorretratar nu, maquiado e com uma peruca segurando um bebê na capa da revista Made. Em relação à campanha da Valentino, a gritaria foi tanta que o diretor criativo da Grife, Pia Paolo Piccioli, resolveu se posicionar. Repostou a imagem no Instagram e escreveu que seu trabalho é entregar a sua visão de beleza de acordo com a época em que vivemos, e que a beleza e quem consideramos belo são reflexos de nossos valores. Abre aspas para Piccioli. Essa foto é um autorretrato de um jovem lindo e a maldade está nos olhos de quem vê, não em seu corpo nu. Michael Bailey Gates, por sua vez, também repostou a foto, agradeceu o apoio que tem recebido e aproveitou para chamar a atenção para a criação de leis nos Estados Unidos que ameaçam os direitos dos transgêneros. A Bottega Veneta pode não estar mais nas redes sociais, mas isso não significou que a Grife tenha passado imune do julgamento virtual. No dia 9 de abril, a casa sediou um desfile presencial para convidados, o Cellon 02, apresentando a sua temporada de inverno 2021. A locação escolhida, um dos clubes de música tecno mais famosos do mundo, o Berghain, em Berlim. Casa famosa por ser dificílima de entrar e que proíbe o uso de câmeras em seu interior. Esse seria o segundo desfile na Surdina e para pouquíssimos convidados feitos pela Bottega. O primeiro aconteceu no Sadler's Wells, em Londres, no final de 2020, com o distanciamento entre os presentes. Mas quando as imagens dos convidados deste segundo desfile começaram a pipocar nas redes, com gente como o estilista Virgil Abloh e a DJ Honey Dijon chegando ao local, a imagem revoltou os internautas. Eles consideraram a ideia inadequada, uma vez que a cidade alemã está em pleno lockdown para frear a contaminação do novo coronavírus. E não parou por aí. Tudo piorou quando um vídeo foi divulgado nas redes sociais por um perfil anônimo revelando imagens de uma festa na Sorro House, em Berlim, que a marca supostamente teria promovido após o desfile. Muitos usuários também questionaram se as medidas de segurança foram realmente tomadas, uma vez que os viajantes, recém-chegados na Alemanha, precisam mostrar um teste negativo de covid-19 e se manter isolado por pelo menos cinco dias. Até o momento, a grife não se pronunciou sobre o corrido. Nada como se sentir desejada para dar aquela levantada na autoestima, né? Bom, no caso da Ehring, não foi só a autoestima que subiu, não. Na semana passada, a companhia viu seu valor de mercado subir cerca de 800 milhões de reais de um dia para o outro. Na quinta-feira, dia 15, as ações da Ehring dispararam e atingiram uma valorização de 28%. A auto aconteceu depois que a empresa divulgou que havia recebido e recusado uma proposta de fusão feita pela Arezzo. A proposta de 3,3 bilhões de reais enviada à Ehring no dia 7 de abril foi recusada por unanimidade pelo conselho da empresa, que considerou que ela não atendia ao melhor interesse dos acionistas e da própria companhia. Mas mesmo tendo recebido esse belo não, a Arezzo não ficou na fossa. Com esse bafafá todo, as ações da empresa também se valorizaram e fecharam a semana com uma alta de cerca de 7% em relação ao período anterior do cortejo mal sucedido. De qualquer forma, o mercado entendeu que, apesar da recusa, a Ehring está sinalizando que não está fechada a outras propostas. E alguns analistas até apostam que ainda pode sair com a Zori com a Arezzo. Setembro, a gente sabe, é tradicionalmente um mês estratégico para a moda. Mas esse ano a agenda promete ser ainda mais agitada do que de costume, com o mercado apostando em uma melhora no cenário da pandemia até lá. Na semana passada, o CFDA, o Conselho de Designers de Moda da América, anunciou as datas para a próxima semana de moda de Nova York. O evento vai dos dias 8 a 12 de setembro e, embora as marcas ainda tenham a opção de realizar desfiles digitais, o CFDA está contando com a volta das apresentações físicas. No anúncio oficial, o CEO do Conselho, Steven Kolb, declarou que, abre aspas, com os sinais atuais do progresso no ritmo de vacinação, a abertura estratégica gradual e o redespertar tangível da cidade de Nova York, nós esperamos ansiosamente para uma temporada de moda forte, tanto nos formatos físicos quanto digitais. Fecha aspas. E assim que terminar essa semana de moda, já tem outro evento de peso na sequência. O Met Gala, o baile anual que arrecada a fundos para o Museu Metropolitan e costuma ter um dos tapetes vermelhos mais comentados do mundo. A festa, que normalmente é realizada na primeira segunda-feira de maio, está agendada para o dia 13 de setembro e já tem um tema definido. Vai ser uma celebração da moda americana. No ano passado, o evento acabou sendo cancelado por causa da pandemia de Covid-19. Agora ele vai acontecer presencialmente, mas em um formato mais intimista, segundo as informações iniciais divulgadas pelos organizadores. O Met Gala marca também a abertura da exposição do Costume Institute, o braço de moda do Museu Metropolitan. E dessa vez, ela vai ser dividida em duas partes. A primeira, que começa em setembro, vai fazer uma homenagem aos 75 anos do Instituto e explorar a moda americana moderna. Já a segunda parte está agendada para maio de 2022 e vai abordar o desenvolvimento da moda no país. E para animar ainda mais a temporada de moda em Nova York, o designer Cabin Jean Raymond anunciou que vai voltar às passarelas com a sua Pierre Moss depois de um hiato de dois anos. A collection foda, a Pierre Moss, deve ser apresentada na segunda semana de setembro e ainda está ainda a confirmar. E você já ouviu falar de shampoo personalizado? Nessa semana, o nosso editor de beleza, Pedro Camargo, fala um pouco mais dessa tendência que já rola na gringa e agora chega com tudo ao Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui para falar de uma tendência muito babado que estava rolando na gringa há um tempo atrás e que agora está chegando no Brasil, que é desses shampoos e condicionadores e produtos de cuidados com o cabelo, de modo geral, hiper personalizados. O que acontece? As marcas vão montando uma inteligência artificial que depois de coletar alguns dados através de testes, de perguntas, enfim, existem modelos variados de como pegar esses dados. Elas entendem a necessidade específica do seu cabelo e a sua rotina também. Quer dizer, você é o tipo de pessoa que lava o cabelo todo dia, lava o cabelo três vezes por semana, enfim, gosta de ter tempo para usar bastante coisa ou quer resolver a questão do cabelo rapidinho. Tudo isso é levado em consideração para criar o melhor shampoo, o melhor condicionador, o melhor levin para você. Eu acho que a marca pioneira disso é a estadunidense Function of Beauty, mas agora essa tecnologia, essa novidade está chegando no Brasil, por uma série de marcas que são a Melque, a Just For You e a Demato Sob Medida. A gente tem uma reportagem sobre isso no site da Elia, eu encorajo todo mundo fortemente a ir lá conferir, quem escreveu foi a Jumesquita, para vocês descobrirem muito mais informações sobre esse assunto, essa tendência que está bombando e tem tudo para, né, assim, deixar a nossa vida um pouco mais fácil ali e, de repente, até gastar menos água, né, que sei lá, tem que ficar passando 200 coisas no cabelo. Esses produtos, a grande tendência é você simplificar o seu hair care, entendeu? Uma vez que você está usando coisas feitas sob medida, você não precisa ficar usando a ampola de tal coisa, o shampoo de tal coisa, o condicionador de tal coisa, o serum de não sei o que lá, o olhinho de pipipipopopó, enfim. É tudo feito para você, então isso reduz um pouco tudo que você precisa usar para cuidar do cabelo. Tá bom? É isso, gente. Corram para l.com.br e vamos bombar. Beijinhos! E antes da nossa editora Bruna Bittencourt, da Dica Cultural da Semana, tem uma informação muito importante. Amanhã entra no ar a nova edição da Elle View, a nossa revista digital mensal exclusiva para assinantes. O tema do mês é intimidade e a gente vai falar como esse período em que as pessoas tiveram que ficam mais recolhidas afetou a nossa vida. Sexualidade, se vestir para você mesmo e a nossa relação com a casa são alguns dos assuntos que você vai encontrar na edição. Ah, e também tem uma entrevista com o rapper Djonga, que você acabou de ouvir aqui e que lançou no mês passado o álbum No. Agora sim, Bruna, qual é a boa para essa segunda-feira? Oi, gente. Bom, nessa segunda-feira, Roberto Carlos faz 80 anos e o aniversário, claro, não passa em branco. A Todavia lança Roberto Carlos, por isso essa voz tamanha, Biografia do Rei, escrita por JB Medeiros. Autor de livros sobre Belchior e Raul Seixas, Medeiros passa em mais de 500 páginas a trajetória do cantor e compositor. Não adianta nem tentar me esquecer. Você deve lembrar que em 2006 foi lançada a famosa biografia escrita por Paulo César de Araújo, Roberto Carlos em detalhes, que depois foi retirada das livrarias. Após um acordo judicial entre o cantor e a editora Planeta, responsável pela publicação. Mas Paulo prepara um novo livro sobre o cantor, dessa vez a partir de suas canções, depois que o Supremo Tribunal Federal liberou a publicação de biografias não autorizadas. Também foi lançado Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical, de Tito Guedes. O pesquisador reuniu centenas de resenhas sobre o Rei, dos anos 60 até aqui, e mostra como a crítica foi rígida com Roberto, apesar de seu sucesso estrondoso. Para terminar, a gente fica claro com o Rei, com Todos Estão Surdos. Até semana que vem. Beijo. Tanta gente se esqueceu Que a verdade não mudou Este episódio sou trechos da coleção Ária, da Gucci, e das músicas Not About You, de Rony Dijon, Perigosa, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, cantada por As Frenéticas, September de Earth, Wind & Fire, Hair, de Lady Gaga, Eu, de Djonga, e detalhes e Todos Estão Surdos, de Roberto Carlos. E nós ficamos por aqui. Eu sou a Patrícia Ayama. E eu sou o Gabriel Monteiro. Assine a LNews na sua plataforma de preferência para que seja notificado toda vez que um episódio novo estiver no ar. Até semana que vem.